Liminha se emociona ao ficar no top 10, bora, vamos ver. Cara, que honra estar aqui, cara. Deixa eu tirar a câmera dali, peraí. Que God, hein, Liminha. Que da hora, né, cara? Sério. Eu não... Não é? Ó o Nobru aqui, ó. Por que que o Nobru, o Nobru é um cara gigante, né? Mas ele não, nem sempre ele tá aqui, né? É isso que eu não entendi, cara. É isso que eu não entendo. Ele faz live em outro lugar também, além da Twitch, galera? O Nobru faz live em outro lugar, além da Twitch? Ele mal faz live? Ele faz pouca live, entendi. É, então, por isso que eu tava... Isso que eu tava percebendo, cara. Tipo, eu não vejo live desse cara mesmo, né? Por isso que eu achei que ele tava fazendo live em outro lugar também. Caramba. É porque eu acho que ele já atingiu... Ele atingiu um nível muito alto já, né, galera? Mas vamos ver o Liminha falar, peraí. Depois eu faço os comentários pra não atrapalhar o Liminha nesse momento incrível, beleza, galera? Incrível, né? O Liminha merece demais, cara. Não é? Certo. Cara... Pô, eu lembro que... O pai tá bonito hoje. É, eu ouvi a galera aí e fala... Será que um dia... Será que eu seria capaz de chegar aí? E eu fiz muita live pra isso, né? Fez. É, agora nesse mês de julho eu acabei não fazendo tanta. Mas, pô... E cada... Né? Cada dia que eu acordei lá... Sim. Né? Emociona, cara. É, não precisa de me emocionar, né? Chora. Mas, obrigado a todo mundo. Isso aqui foi no Twitch Rivals, né? Depois que eu ganquei... Eu não lembro o que que eu ganquei. Agora. Eu abri... Eu fui assistir a live do Liminha. Eu vi isso aqui ao vivo, cara. Eu já vi isso aqui. Eu vi ao vivo lá. Tava na live do Liminha. Depois até mandei uma mensagem pra ele. Olha, ele fez 800 horas, cara. Obrigado a todo mundo aí que tá aí na live. Sempre me apoiando aí. Todo... Porque... É o trabalho... Às vezes é duro, né? Porque você transforma isso. Hoje, né? Eu faço... Eu tranquei minha faculdade. E eu faço isso aqui. Enquanto o Zugal fez, não dá pra ver. Tá ali embaixo. Às vezes você não tá 100% com vontade, né? Não dá pra saber porque conta o Real Run. Mas você vai lá, abre... Abre. A galera sempre tá aí. Sim, sim. É isso mesmo, Liminha. Nem sempre, galera. Você tá, às vezes, pronto pra fazer a live. Porque, às vezes, dá medo, cara. Tá aí. E... E hoje... Tá aí com tantos nomes, né? Ali você vê do lado... Tá Nobru... Casemito... Monte... Baiano... Estônei de Yoda... Celbit, Alan... Coringa... E Gal... Você tá no nome... Ao lado desse... O do Gal, ali... É... Que da hora, né, velho? É surreal, né? Te amamos, Japones. É surreal. É de outro mundo. E sobre isso aqui, cara... Não se faz sozinho, né? Não. Tanto porque são números que... Não se faz, cara. Você... Eu só... Eu só consegui... Graças a... A todos vocês, né? Que tão aí, sempre nas lives. É... Que God, né? Ao lado... É, tipo assim... Próximo, né? Ele quis falar, né? E Limas, a gente te ama. Não são só palavras. A gente te ama do nosso coração. É, ao lado do... Pô... Toda a força que o Gal me deu. O lindinho. É toda a tribo, né? Eu tava conversando com o Limas. E ele falou, é... Eu... Eu dei os parabéns pra ele, né? No WhatsApp. E ele falou... Imagina... Eu tô aqui por causa de você, do Gal. Aí eu falei pra ele o seguinte... Não, Liminha. Você tá aí onde você tá... Porque você merece, cara. Porque... Primeiro... Por exemplo... O Gal te... O Gal te mostrou... E aí no começo das tuas lives... Eu te apoiei, te ganquei. Mas quem faz a live... Não é gank, cara. Não adianta você gankar... Às vezes um público... E o cara não... Não ser da hora. Não ser um cara carinhoso que nem o Liminha é. Não ser um cara gentil que nem ele é. Não adianta, cara. O cara entra na tua live... E sai. Se você não... Aí eu falei pra ele... A gente... A gente... A gente só deu uma empurra... Uma empurraçãozinha no começo. Um empurrãozinho que chama, né? A gente só deu um empurrãozinho no começo. Agora... O mérito de você ser o top 10... É seu, Liminha. Não é nem meu, nem do Gal, não. Beleza? É seu, cara. É você que mantém esse público aí, ó. Que você tá mantendo. Por causa da sua inteligência... Do seu carisma... Do seu coração, beleza? Não é por causa de mim e do Gal, não. A gente só falou... Vai! Vai, menininho! Vai! Vai, Liminha! E você que mantém tudo isso aí... Que você tá vivendo, beleza? Eu tô falando isso pra você entender, cara... Que você não é... Você não é... Tipo assim... Você não é uma parada de hype... De... Não é... Você não é hype. Você é uma pessoa querida, cara. Você é uma pessoa querida, beleza? Então curte esse teu momento, beleza, Liminha? Porque você é uma pessoa incrível... E... E... E você que mantém esse público que ama você, tá bom? Você conquistou o teu espaço. Beleza, galera? Porque gankar... O Gal já gankou bastante pessoas... Eu já ganquei bastante pessoas... Mas... Isso não é sinal de nada, não. A pessoa que tem que tá pronta... Pra fazer o seu melhor... E fazer uma live de qualidade, beleza, Liminha? Pega a visão, beleza? Prêmio... Você sabe o quanto eu tô feliz... Com você tá aí onde você tá... Inclusive, quando você... Lá nas primeiras vezes que a gente se encontrou... Passou algumas semanas... Eu até falei, né? Eu falei, ó, Liminha... Você vai ser um dos maiores streamers... E logo, logo... Você vai tá nos top 10... Brigando lá no... Lá nos começos, ó... Eu acho que ainda tá pouco... Você pode subir ainda mais aí, beleza, Liminha? Depende de você ter essa ambição também... Não sei se você... Se você é um cara que tem essas paradas... Mas... Eu falei lá no começo... Que você ia chegar onde você tá aí, beleza, cara? Beleza? Falei lá no começo, né? Você se lembra, né? Porque eu sei, cara... Quando eu te conheci... Eu vi que você era um cara gente boa, velho... Que você era um cara gente boa... Um cara de coração incrível mesmo... Papo reto, cara... Um cara super gente boa... Super carismático, né? Super atencioso e pensativo, né? Beleza? Da hora, né? Deixa eu voltar um pouquinho... Pra gente rever esse momento de novo aqui, ó... Opa, peraí... E tá rolando um ad ali... Ah não, a minha câmera tá... A gente te ama... Não são só palavras... A gente te ama do nosso coração... É, ao lado do... Valeu Arthur Maia, peguei aqui, viu? Toda a força que o Gal me deu... Certo... O lindinho... E a toda tribo, né? Sim... Cara... Gente, obrigado aí pela live de hoje... Muito obrigado aí a todo mundo... Que... Que... Que tá aí... Hoje foi um dia muito da hora... Você consegue pequena, mas nós te amamos ainda mais com essa energia que você sempre tem... Tamo junto, viu? Obrigado aí a todo mundo aí... Eu precisava agradecer a vocês aí... Fode... Respira, né? Respira, né? E é isso... Eu acho que eu vou... E vamos empurrar, galera... Eu acho que... Vamos empurrar pra ele ganhar a personalidade do ano... Quando eu fotei de volta da AGC, beleza, galera? Vamos empurrar, né? Acho que ele merece muito, cara... Um... Moleque simples, né, velho? Moleque simples... Acho que eu vou... Gente boa demais, velho... Gente boa demais, velho... Eu vou encerrar aqui a live... Agradecer aí a todo mundo... Nossa senhora, que... Liminha... Nós que temos de agradecer... Obrigado por mudar meus dias... Minhas semanas... Meus meses... Obrigado por mudar... Muito fofos, velho... Que da hora! Tamo junto, viu? Muito obrigado, cara... Muito obrigado... É... Eu vou... Eu vou encerrar a quinta agora... Deixa eu botar... Eu tô até tentando achar uma musiquinha aqui pra encerrar... É... É... E... É isso aí, gente... Tamo junto, viu? Valeu! Pode chorar, Liminha... Ô, Liminha... Você pode chorar, Liminha... Olha os caras... Pode chorar, Liminha... Você merece, beleza, prima? Não fica com vergonha de chorar, não... Beleza, Liminha? Você merece chorar aí... Todo mundo vai te apoiar sempre, beleza? Seja na sua alegria ou no seu choro... Beleza, Liminha? Não fica triste, não... Beleza, prima? Pega a visão aí... E continua, cara... Continua que você é incrível... Volta a fazer o Liminha Show... Volta a fazer o Liminha Show... A galera... Parar... A Twitch parava pra assistir o teu Liminha Show... Beleza, Liminha? Volta, beleza? Não... Não mostra, não, beleza? Beleza?